Mas por que usar uma abordagem multivariada? Então, um problema, quando nós temos inúmeras variáveis respostas, numa matriz, a gente já vai ver a estrutura dessa matriz de dados, e aí eu vou aplicar uma abordagem univariada, como mostrei antes ali, eu começo a gerar muitos resultados, né? Então, eu começo a gerar muitos resultados, muitos resultados de análises estatísticas. Eu, quando comecei lá, na minha graduação, a gente às vezes pegava lá várias espécies e tinha lá abundância, a gente queria testar se tinha variação entre os meses, por exemplo. A gente pegava cada espécie e fazia lá uma análise de variança, por exemplo. E aí a gente ficava com aquele monte de resultado depois, uma dificuldade grande de sintetizar esses resultados e entender a relação entre eles, e isso já é um problema também. Então, você começa a gerar muitos resultados, começa a ter dificuldade de sintetizar esses resultados e entender as relações entre as variáveis. E também tem um outro problema, que múltiplos testes de significância, eles aumentam a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1. O que é o erro tipo 1? É você rejeitar a hipótese nula, quando você vai fazer um teste de hipótese, quando ela é verdadeira. Então, isso tem inúmeras situações que podem levar à ocorrência desse erro tipo 1, e essa aqui é uma delas. Então, você tem lá uma hipótese nula, você rejeita o seu teste de hipótese, lá ele indica que você deve rejeitar essa hipótese nula, mas a hipótese nula é verdadeira, e você acabou rejeitando. E o porquê disso? Então, os autores aí que apresentam a análise multivariada, eles mostram essas duas equações. Essa primeira aqui, ela mostra, você calcula o número de combinações em relação ao número de variáveis que você tem aí, de variáveis respostas. Então, eu faço aqui uma continha, deixa eu já pegar um exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu tenho cinco variáveis respostas, e eu vou aplicar, por exemplo, a correlação de Pearson, eu coloco aqui cinco, faço essa conta aqui, eu vou ter dez correlações de Pearson para testar todas essas cinco variáveis, umas contra as outras. E se eu tiver vinte variáveis, esse NC aqui, ele vai para 190. Então, eu vou ter 190 correlações de Pearson. Olha a dificuldade de sintetizar esses resultados, né? E aí tem essa outra equação aqui, que é a probabilidade de ocorrência do erro tipo 1. Então, se eu tenho, e o K, que está aqui elevado a 1 menos 0,05 elevado a K, esse K é o número de testes realizados. Então, se eu tenho, nesse primeiro exemplo aqui, cinco variáveis, onde eu vou fazer dez correlações de Pearson, eu tenho uma probabilidade de ocorrência do erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, de 0,4. Agora, se eu tenho o segundo caso, que eu tenho 20 variáveis, e eu tenho 190 correlações de Pearson, essa probabilidade chega a 1, né? Então, você torna o seu trabalho praticamente impossível de ser feito. uma abordagem univariada com essa quantidade de variáveis aqui. Então, por isso, é importante a gente partir para uma abordagem multivariada. Então, eu vou fazer uma abordagem multivariada com essa quantidade de variáveis aqui,